Olha, amanhã nasceu Todo o céu se abriu Pra revelar a beleza Que o seu sorriso deixou Corrindo as estrelas Olha, onde eu fosse Deus Por mais um sorriso Pra me dar a certeza Que a luz dos seus olhos gerou Grande brilho da merda Amor Chega, ia, chega Pelo povo, minha alma, na palmeira Pode deixar de mim a minha alegria Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou ser o mar Eita, ia, chega Eu sempre os gravi Se a infestade Quer me dar a luz Seguridade Sua vida O que a liberdade Olha, o Éberal faz o teu jardim Você veio e fez toda a tristeza que eu peguei Sobre meu coração e meu amor Olha, o Éberal faz o teu jardim Você veio e fez toda a tristeza que eu peguei Sobre meu coração e meu amor